Música 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 Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar É nessa dança que meu pai balança E o povo de fora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero a tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança e o palco de fora vem para brincar Bate forte o tambor 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 Tchau.